Dry Stickman Epic, Viagem ao Tempo, Os Roubadores da Noite, versão brasileira, Eike Penguin. Notícias, nós temos uma coisa o que fazer, por favor, viva Stuckman, viva Stuckman. Eu não posso acreditar que esse Stuckman estava ganhando, é chefe, ele ganhou mesmo, mas, bala roxa, esse ganhador não é, e agora eu tenho que dar uma vingança no Stuckman, agora, mas eu posso dar uma vingança nele. Ah, eu sei, eu vou ganhar um único robô, hehehe, ei, Roboman, pode derrotar o Stuckman, agora, tenta isso aqui, olha, é um peixe. Ah, Stuckman, uma ajudinha, por favor. Isso, o pescador, é um Pac-Man. O que é isso? O Roupishot? O que vocês estão fazendo? Stuckman e Bloco Roxo? Fanta. Hehehehe. É um espaguete roubador? Cadê o nosso amiguinho? Ah, o que é isso? Ah, não. Atenção, Stuckman está preso. Continua. Não, 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 não Obrigado.